Opa galera, eu sou o Cãe, tamo com um novo vídeo pra vocês, dessa vez um novo vídeo, uma nova série que é a Versus! E galera, eu tô aqui, tô nessa nova série, eu não tô sozinho, tô com meu amigo Saito. Ah, moleque, eu voltei, cara, sabia mano? É, eu percebi. É, eu voltei, velho, voltei, voltou pra esse vídeo de novo. Ah, mano, eu tive que sumir, velho, tá ligado, na escola. É, eu entendo, eu entendo. E Saito, eu tô aqui com essa nova série, que essa nova série, eu tô com um tema bem legal nela, sabe qual é? De que que é essa nova série, cara? Ó, eu vou te explicar o primeiro tema, que é o One Piece, que é um anime muito maneiro, de pirata, fruta, poder e muita porrada. Muita porrada? Você não tá me chamando pra um desafio de porrada, cara? É praticamente isso, Saito, mas sem ser um desafio de porrada. Ah, pelo amor de Deus, eu não queria voltar te humilhando, cara, pelo amor de Deus. Tô me humilhando, Saito? Eu sou o melhor desafiante do meu quarto. Ô, você é o melhor humorista da praça aí, né? Não é possível. Quando a minha mãe não tá nela, eu tô. Tá bom, continua, vai. Ó, seguinte. Galera, essa série funciona assim. Temos que pegar dinheiro para comprar nossa fruta. Eu e o Saito tem 5 minutos para pegar 64 moneys, entendeu, Saito? Você é 104... Nem isso tem o nome do real, como é que é? Você é 64 dinheiro. Aham, ó, seguinte. A gente vai matar marinheiro e capitão da marinha para pegar os dinheiros. Eles dropam itens também, tipo espada, para a gente usar no meio da nossa luta. Espada? Mas... O que que tem? Ele também tem, né? Então, ele vai dropar outra espada, né? Sim, uma mais forte que a sua. Mais forte que a minha? Ah, e se dropar uma mais forte para você? Não, é a mesma espada para nós dois. Ah, então tá tudo bom. Não vai roubar, viu? É lógico. É porque eu roubaria. É porque você roubaria. É porque o cão roubaria, né? Seguinte. E a série funciona assim, Saito. Pode ser. A gente vai pegar o dinheiro e pá. Depois a gente vai lutar com as frutas que a gente escolheu. Você escolheu a do Fogo que é a do Ace e eu escolhi a do Marco que é a Fênix. E, ó, seguinte, Saito. O Ace é um personagem bem da hora. Eu falo isso para você. É, eu também concordo. Mas eu acho o Marco mais da hora porque a fruta dele é uma... O Zoan Ultimate. Que é, tipo, a mais forte da Zoan, entendeu? Entendi. Ó, a dele e a do Kaido é isso. Então já se prepara que eu tô com uma fruta muito forte. Só que você tá com uma fruta também muito forte porque... E se você não sabe, o Ace é o filho do Goldie Roger, né? Goldie Roger. Você sabe que eu vou acabar com você, né? Você já tá ligado. Olha, eu acho que não. Então a gente só vai ver isso no vídeo. E, galera, então eu já vou falando pra vocês. Deixar o like e se inscrever aqui no canal porque tem vídeo aqui todo santo dia ao meio-dia. Independendo, as vezes você possa ser um vídeo a seis, por aí... O que você acha, Saito? Não, é verdade, galera. O Khan realmente tá se empenhando muito no canal nessa nova fase. Vocês veem que ele tá tentando postar todo dia. Mesmo que eu tô fora, assim, do YouTube. Eu vou voltar aos poucos. Mas mesmo assim, o Khan ainda tá realmente tentando gravar todos os dias. Ele tá gravando dois vídeos ou até mais por dia. Então é bom vocês conferirem no canal que eu creio que o conteúdo tá cada vez mais da hora. Isso aí. E, galera, muito obrigado. Obrigado mesmo pelo feedback que teve no último vídeo de CraftSins. Porque, ó, agora já deve estar aqui com umas 400, 500 fios agora. Por aí e uma coisa. Vamos... Peraí, peraí. Segredo agora, segredo agora. Você realmente é o sequestrador, velho? Não, que isso, Saito. Eu não posso dizer nada. Eu não posso dizer. Não sei do que você tá falando. Então, bora pro vídeo. Galera, voltamos e tamo aqui na primeira cápsula. Saito, como tá a sua cápsula aí? Mano, a minha tem umas cabanas, as suas, assim, também? Sim, é tudo igual. Tudo literalmente. Tipo, a sua tem marinheiro nível 1? Tem nível 1 e um grandão nível 2 aqui. É, é o capitão da marinha. Esse é o mais forte da cápsula. Saito, sabe uma coisa que eu tô pensando? O quê? Se eles quiserem muito, eu posso trazer outros temas. Tipo, outros animes. Naruto, Dragon Ball, One Piece, Demon Slayer. Só se eles quiserem muito, tá bom? Isso é muito interessante, galera. Deixa aí nos comentários que animes vocês querem que a gente traga na próxima vez. É, então. E, galera, já vou falando pra você passar no canal do Saito, porque o Saito tá voltando aqui no YouTube. Então, passa no canal dele. Dá uma forcinha lá. Fala que veio por mim. Já vou dar o time set, porque eu não quero ficar de dia. Eu não quero ficar de noite. É isso aí. Eu dei o time set mesmo é hora. Enfim, bora começar, então? Bora. Ó, é o seguinte. É a escolha sua começar pelo capitão da marinha. Já vou avisando. O capitão da marinha dropa 30 dinheiros e uma espada que dá 7 de dano. Mas muda alguma coisa alguém que conseguir primeiro? Não, não. Eu não vejo que muda nada. Tipo, só termina mais rápido. Ah, então tudo bem. Ó, o que esses baús tem aí dentro da cabana? O que que... Nada. Nada? É, nada. Então eu vou começar com esse marinherozinho aqui nível 1, cara. Eu também vou nele porque eles são mais fracos aqui, ó. Já consegui matar um. Consegui uma espada já, hein? É, ela dá 6 de dano, né? Ah, isso mesmo. 6 e 25. É, então. Ela é boa. Ó, eu não sei se não der o tanto de marinheira aqui pra conseguir o 64. A gente vai ter que pegar no criativo porque eu não sei se eu fiz os cálculos certos. Ah, tá faltando aula de matemática, cara. Meu Deus. Ela tem aula ainda. Ah, mas... Você estudou aí durante anos, né, cara? É, então. Verdade. E já terminei. Caraca, dá pra conseguir o 64. Também. 64. É, 64 e 16 eu consegui aqui. É, então, eu também. Ó, Saito, você viu que você conseguiu uma espada que dá 10 de dano, né? Ah, 10 de dano... Deixa eu procurar ela aqui no chão. Pera aí. É, ela dobra o capitão da marinha, hein? Ah, caramba. Será que ela caiu no fogo? É muito azar. Se você caiu no fogo, deixa você pegar no criativo. Deixa eu ver. Não, achei ela aqui, achei ela aqui. Achou? Ela é muito forte. Eu acho que ela é a espada mais forte do mod. Não, uma das mais fortes, né? Que é a mais forte é a Yoro. E, Saito, sabe o que a gente pode fazer no próximo vídeo? O quê? Uma luta que todo mundo quer ver. Shanks versus Mihawk. Caramba, isso é muito épico, velho. Ó, mas sabe o que todo mundo quer ver? O quê? Porque o Mihawk, ele parece ter medo do Shanks. Então, ninguém sabe o nível de poder do grande Shanks, entendeu? Do grande Ruifo. Realmente, mas... Eu vou quebrar o vídeo aqui. Eu quero, né? Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos lá pro Coliseu. Eu vou andando, não é? Porque, sei lá, tanto faz. Eu tô vendo você ali. Eu tô pedidinho aqui. Vamos lá. Ó, uma coisa. Como você preferiu a fruta do fogo, já vai avisando que a sua fruta é uma logia. Então, tipo, a logia, Saito, é o seguinte. Vamos supor que você pega a fruta... É a fruta do fogo mesmo. É um elemento. Tipo, se eu socar você, vai passar por você se eu não tiver com raqui. Porque você é fogo. Não tem como eu socar o fogo. É verdade. Entendeu? Então, isso é bem da hora. E eu escolhi a fruta da Fênix, que é uma zoa. A minha fruta, Saito, literalmente vira uma Fênix gigante. Caramba, vai dar um pouquinho de trabalho. Mas eu creio que eu vou ganhar do mesmo jeito. Eu acho que as duas frutas são no mesmo jeito. Ah! Olha meu mestre, já tá aqui, ó. É, eu vou lá no Marco. E, Saito, quantos alunos você quer? Fala aí. Cinco? É... Três? Quantos aí? Não, mano. Um já dá pra acabar com você já. Eu não quero te humilhar. Já falei. Eu já voltei agora. Ah, então vamos com três downs. Come a fruta. Melhor de três, melhor de três. Melhor de três. Melhor de três. Então, beleza. Eu vou pegar já os poderes da fruta aqui. Pera aí. Comei a frutinha, hein? Eu vou... Uma dica, uma coisa. Pega o Racky, hein? Não, já tô... Já tô preparado. Já sei que sou bobo. Tá maluco? Beleza. Ó, já tô colocando aqui tudo. E eu já vou avisando que a Fênix é uma fruta muito forte, tá? É que você não conhece a... A Mera... A Mera-Mera mesmo, né? Ó! Ó! Não tô falando nada, eu acho. Ixi! Não, é a Mera-Mera. É a sua Mera-Mera. Eu literalmente viro uma Fênix, entendeu? Mas aí é o pé demais, ó. Se a gente vai perdendo e fugir, aí não vale isso. Não, eu não posso sair da arena, senão eu perco. Ó, passou daqui e perdeu. Como assim? Passou daqui, ó? Pode ser, pode ser. Ó, eu vou te transformar aqui. Então, quando você quer começar? Lembrando que pode usar as maçãs douradas, tá? É, eu percebi que eu ganhei 10 aqui também. Então. E era pra usar contra o NPCs, mas ele tava muito fraco. No próximo vídeo eu vou deixar ele ser mais forte. Beleza, então. Ó, então em um, em dois, em três, vambora. Vambora, vambora. Vambora! Ó, não vou já usar os poderes da minha fruta ainda, porque... Ah, eu vou apelar. Ah, droga, eu esqueci. O quê? Eu esqueci que eu tenho que usar a haki pra acabar com você. Ah! Caramba, que isso? Eu dou muito dano, né, com o haki. Ah, espé maria, que isso, velho. Caraca, você explodiu tudo aqui já. Ah, claro. Nossa! Ó, já era pra você. Agora, ó, dou e eu me curo, Saito. Essa é uma das montagens da Fênix. Ah! Sacana, meu Deus, não vale. Ela é muito forte. Qual foi? Tava quase morrendo já, aposta. É pior que eu tava, hein. Ó, eu vou com a forma aí, porque ela é da hora. Eu gosto dessa forma. Aqui, ó. Vem, dou. Peraí, preciso pegar a fruta, preciso pegar a fruta. Ah, tá sem. Então pega aí. Ó, e dá o comando. Você sabe o comando do Dokiri? Acho que eu sei, acho que eu sei. Então dá ele aí rapidão. Porque aí a gente já volta, porque eu esqueci que quando morre perde o Dokiri. Beleza. Você acredita, Saito, que no anime o marco é um dos mais fortes hoje em dia? Mas, mas por que assim? É porque, eu vou... Galera, se você não quer ver spoiler, muda essa parte do vídeo. E até, e porque vai aparecer um negócio aí na tela de spoiler. Então, se você não quer ver spoiler, muda essa parte do vídeo aí. Mas acho que todo mundo sabe disso. Ó, Saito, deixa eu explicar. O Marco, ele era da população do Baba Branca. Que era, tipo, a população mais forte do anime, assim. Entendeu? Sim. Aí, o Baba Branca morreu e a tripulação inteira se separou. Aí, tipo, hoje em dia ele é um dos mais fortes. Porque ele era, tipo, um dos mais temidos do mar inteiro, assim. Entendeu? Entendi. Já pode ir? Ah, pera aí. Deixa eu recuperar um pouquinho da minha vida aqui. Que tá com tudo alguma coisa. Agora, galera, vocês podem voltar o vídeo aí. Porque ele tá sem spoiler. Então, vambora. Saito, ó. Já vou começar. E aí, você já pode? Pera aí, dois segundos. Valendo, vai. Então, vai, ó. Saito, pra você ter uma ideia. O Haki aumenta quatro de dano. Nossa. Ó o dano. Toma. Caraca, você é muito forte. Ah, moleque. Falei que eu ia apelar. Não vai ser fácil não, hein. Car... Nossa, velho. Nossa, não. É muito roubada. É, brinca. Você quis apelar. Eu vou te falar um negócio. Tem uma evolução da fruta do... Que você tem aí. Que ela é muito forte. E qual seria ela? Que é a fruta do magma. Ah, sim. Sim. Faz sentido, né? Não, eu já sabia já. Porque eu... Já? Enfim. Eu achei que ia ser uma coisa mais... Tipo, ela é a fruta mais forte do jogo. Galera, eu sou muito, muito leigo ainda no assunto de One Piece. Porque eu não tô nem perto de chegar onde tá recentemente o anime. Nem perto da metade da metade do anime. Normal, isso é normal. Eu tô, tipo... Tô, tipo, no episódio de 800 ainda. Ainda? Amigão, você tá avançado, hein. É, então. É 900 e pouco que tem. Deixa eu ver se eu dropo meus... Aqui, dropo uma... Não, eu não dropo as... Ah, eu dropo as maçãs. Então, eu vou pegar já daqui. Aqui. Ó. Seguinte, hein. O que ganhar agora, ganhou. Tá ligado, né? Ah, então vamos apelar ao máximo os dois, hein, cara. Quero ver se eu não tá de verdade. Deixa eu comer a fruta. Eu já vou usar o ataque mais ao pé dela. Faz o ataque agressivo, hein. Ó, pera aí. Eu vou te colocar meus poderes. Aqui. Eu esqueço de usar os nossos poderes que recupera a vida, velho. Tem que usar muito, porque você já viu que o dano do meninão aqui... É, então é muito forte. Tá bom? Pode contar. Um, dois, três e... Vai! Valendo! Bora lá, cara. Ó, já vou começar, já vou começar. Não. Nossa. Tá recuperando vida. Caramba! Nossa! Que isso, cara? Tô morto. Vai morrer, cara! Nossa, eu vou fugir, eu vou fugir mais se for cedo. Não vai? Não! Ai, moleque! Ah, tá, foi bom. Foi meio que empatado, né? É, tecnicamente sim. Eu apelei demais, vocês não têm noção. Eu segurei um ataque, que misericórdia. Esse ataque dá muito, muito, muito dano. Deve ser o mais OP dessa fruta que eu certeza é. É, então. Ó, galera. Se vocês querem mais vida dessa série nova aqui no canal, comenta aí. E eu vou ficando por aqui. Passa no canal do site, porque ele também vai voltar com o YouTube. E uma coisa, lembrando que temos vídeos todos os dias aqui ao meio-dia. Deixa o like, passa o canal para o seu amigo. Falou, fui e tchau!